O que é a moda do alto domínio? Assim, por um termo, assim mesmo, à moda do alto domínio, foi quase a minha mãe abrir as pernas e eu bati logo com a cabeça contra as concertinas, que aquilo não havia espaço para mais nada, a não ser para concertinas. O meu carro é louco, tenho a pita finado, a pita para a morena, a pita para a loirinha, fico sempre envergonhado. Delfim Manuel Pereira Zamorim, mais conhecido por Delfim Júnior, é o líder do mítico Império Show, um grupo musical de coração minhoto que já soma 20 anos de existência. Nascido na Rua da Praça, nos Arcos de Valdevez, é filho do famoso tocador de concertinas, Delfim Pereira Zamorim, também é um fenómeno de popularidade no alto domínio. Verdadeiro homem de espetáculo, toca acordeão, guitarra, bateria, baixo, teclado, cavaquinho e concertina. Em entrevista ao Domingo TV, que recebeu de braços abertos em sua casa, falou do seu gosto por musculação, futebol e televisão, e explicou o segredo para o sucesso e longevidade dos reis do balanço. A humildade que já o meu pai trazia no tempo que cantava, que se estava bem com toda a gente, foi aquilo que eu herdei dele, também de ser simples e ser humilde para as pessoas que são minhas amigas e que nos ajudam a trabalhar, que eu não posso. Como é que é possível eu hoje estar a tratar bem uma comissão de festas que venha à minha casa me contratar, e no dia da festa também falo muito bem para eles e dou muito bem com eles, e depois de receber o meu dinheiro ao fim do espetáculo, como é que é possível, dali a três dias, as pessoas passarem por mim e eu fazer de conta que não as conheço? Isso a mim não me entra na cabeça, isso é impossível. Isso para mim não tem assunto nenhum. Isso não tem assunto nenhum. Eu acho que nós devemos conhecer as pessoas quando elas vêm à nossa casa a nos contratar, quando nos pagam, e passado um ano, dois, três, quatro, não sou a ver essa pessoa e cumprimentá-la exatamente com o mesmo gosto de quando eles não estavam a pagar o nosso espetáculo, nós fomos fazer à terra deles. E isso é que é o segredo da nossa banda, é isso. E claro, depois com os profissionais que nós temos aqui, mas isso é um dos grandes segredos e talvez o mais importante da banda Delfim Júnior e Império Show, é a humildade que nós temos por quem nos dá trabalho e por quem gosta de nós. Eu conheço o Delfim por dentro, não só como amigo, como depois como colega musical. E ele tem um carisma muito próprio para as pessoas ir no palco. Isso é inevitável, é quase daquelas coisas inexplicáveis. Não se transforma, não é aquela pessoa que usa o palco para ser alguém na vida. Realmente é isso que ele é. Com 13 anos, Delfim partiu para a Espanha e acumulou experiência tocando em vários grupos. Quando regressou a casa, juntou-se ao amigo Nino Fernandes e começou a tocar na albergaria Império, em Ponte de Lima. Depois de dois espetáculos, o proprietário contratou-os como músicos privativos. Estava dado o moto para o nascimento de uma das bandas mais requisitadas de sempre. Depois do CD gravado na editora espacial, com a dança da motinha, Delfim Júnior e Império Show preparam agora o segundo trabalho para apresentar nos programas televisivos. Nunca pensei onde chegava, mas agora cada vez quero mais, não é? Já por causa disso vai fazer agora um ano que entrámos na televisão, gravámos com uma editora que é espacial e andámos aí nos programas e tal. E claro, cada vez queremos mais. E o objetivo é, uma coisa que nunca pensei, foi pensar o que penso hoje, que é ter um repertório de só originais. Delfim Júnior vive a música de corpo e alma. Sendo a versatilidade uma das suas principais características, o trabalho não se esgota quando a cortina do palco se fecha. Nós temos aqui oficinas, aqui no nosso pavilhão temos oficinas para tudo, não é? Temos uma sarralharia particular, temos uma carpintaria particular, somos nós que mudámos o óleo aos caminhões, aos geradores, mudámos filtros, fazemos aqui tudo. Eu tive que aprender a soldar e fazemos tudo aqui, tudo que é de reparações, fazemos aqui tudo, não é? E montámos agora um estúdio de gravação onde gravámos tudo aqui antes de ir para a editora, somos nós que gravámos tudo aqui e depois só fazemos a amostraização lá em Baixa Lisboa no estúdio da espacial. E também sou o motorista de um dos caminhões e enquanto andar nisto vou andar de corpo inteiro e fazer tudo que puder para andar para a frente. Claro que isto depois não há tempo para nada, não é? É tudo dedicado a isto. Com 41 anos de idade, Telfim reconhece que a disposição para subir ao palco não é sempre a mesma, mas o profissionalismo está acima de tudo. Para o futuro, deixem aberta a possibilidade de enverdar por uma carreira à sola. Eu não vou mentir, isto é tudo muito bonito quando são os primeiros espetáculos, não é? Que depois esta rotina, todos os dias, todos os dias, todos os dias, já passa por... Não só é profissional e tem que cumprir e tem que fazer aquele trabalho e tem que se rir e tem que animar a malta, mas chega uma certa altura que já começa a ser difícil. E depois quando vem outra altura que já estamos parados aí uma semaninha, uma semaninha e meia, já dá outra vez daquela vontade, já vamos outra vez com uma outra garra para cima do palco, mas não posso dizer que é todos os dias que vou bem disposto para cima do palco ou que vou sempre gostar de fazer aquilo que vou fazer, não é? Às vezes tem que ser porque sou profissional, não é? Vou trabalhar na banda até aos 45, já tenho isto decidido. Depois vou dar, não vou vender, vou dar a banda aos músicos que tocam comigo porque já tenho músicos a trabalhar comigo há 14 e há 15 anos, não é? Talvez faça uma carreira a solo de artista, aí por mais uns 5, 6 anos, porque depois já não é tão duro, já não é tão duro como é agora, não é? Que eu passo às vezes um mês sem vir a casa, não é? Que eu passo às vezes um mês sem vir a casa, não é?